Galera, comparação do Final Fight versão Super Nintendo vs Mega Drive que está em desenvolvimento agora. Observe a quantidade de personagens, resolução da tela, Super Nintendo no Gameplay tem uma faixa preta em cima e embaixo. Galera, mais um detalhe aqui no início, né, a quantidade dos tambores, o chefe com a moça, né, a versão do Mega Drive está idêntica à versão arcade. De novo no Gameplay, a versão do Super Nintendo, todos sabem que só joga de um jogador apenas e só mostra no máximo três inimigos ao mesmo tempo. No Mega Drive vai poder jogar de dois jogadores, assim esperamos, né, e até quatro inimigos ao mesmo tempo. Observe aí, galera, o detalhe na entrada desse próximo cenário. Na versão do Mega Drive, o Hagar entra quebrando tudo. Galera, vamos observar a entrada do Hagar no próximo cenário subindo a escada, enquanto na versão Esnes ele aparece de repente. A versão do Mega Drive, o Hagar entra quebrando tudo. Atrás do Mega Drive, o Hagar entra quebrando tudo. Tchau, tchau. Então galera, o que vocês acharam dessa comparação? O que vocês estão achando da versão para a Mega Drive? Está ficando boa, razoável ou vocês esperavam mais?